Fala aí galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um Bora Falar de Inter número 29, estamos aqui com Wendel Lara, tudo certo Wendel? Sim. Sim, na medida do possível. Tudo certo Guizan? E aí galera? Guizan também está revoltado, mas por questões diferentes acredito eu. E aí Gonçalo, mais novo parceiro de Marcelo Moreno, estava contando aqui, tudo certo Gonçalo? Tudo certinho. Uma semana complicada para nós colorados, acabamos não conseguindo classificar em primeiro, perdemos a chance matemática de classificar em primeiro na Sul-Americana e também conseguimos uma vitória de 1 a 0 sobre o Cuiabá fora de casa. Importante para nós nos mantermos no Brasileirão depois da pausa por conta das enchentes. Então eu queria discutir um pouco o que foi dessa semana sobre o Internacional com vocês, queria escutar a opinião de vocês, porque nós vamos de uma decepção no Sul-Americano, acho que todo mundo pensa isso, que foi uma decepção, que acho que acredito que a opinião da maioria dos colorados é que o Kudê e principalmente o René deixaram muito a desejar. O René a gente já tinha constatado, né? O René a gente já tinha constatado que não dava mais, a gente já falou desde aquela falha, né? Ligou contra Bisonho no Grenal, a gente já tinha falado que o René não tinha mais condições de vestir a camiseta do Internacional, porque é um lateral que no jogo importante sempre acaba cometendo algum erro. E o Kudê que eu já vou deixar aqui a minha opinião sobre o que eu acho do Kudê. Acho que a Reação Colorado talvez seja o canal que mais defende o Kudê, dá para se dizer sim, mas a verdade é que está deixando desejar. Eu acho que a gente não faz uma partida assim de dar orgulho de ver, né? Por causa que eu acho que esse era o principal motivo de ter o Kudê, né? Aquelas partidas que tu tem vontade de assistir por causa que é ofensivo, é ataque, só que virou mais uma vez troca de passes, pulado sem sentido. Enfim, eu estou um pouco decepcionado, quero ver ainda o Kudê, espero que ele se recupere no Internacional, mas, enfim, quero passar para vocês, depois eu continuo a minha opinião. Wendel, o que você achou da decepção na Sul-Americana e da vitória do Internacional sobre o Cuiabá? Seguinte, mano, do jogo da Sul-Americana, eu estava esperando uma vitória, por mais que... Acho que todo mundo estava. É, estava tudo porque a gente tem elenco para ganhar do Belgrano, né? Vamos ser sinceros aqui com o Sub-17, né? Mas não é isso que está acontecendo, eu até comentei até com vocês, assim, eu já estou perdendo a porra da paciência, né? Com o Dudu Kudê, já babei muito o ovo do Eduardo Kudê aqui, todo mundo sabe. Só que não é por causa desse jogo exclusivo que ele está atiando, né, Tchê? Olha a campanha da Sul-Americana, cara. Nós vamos ter que ficar em segundo, talvez, ele nem sabe ainda. Então, assim, ó, cara, eu vou falar bem sincero aqui, quando se classificar para a Sul-Americana, não tem o mesmo cargo que o cara acreditar, sabe? Tá bem, vou acreditar que vai ganhar a Copa do Brasil? Vou acreditar que vai ficar bem no Brasileiro? Não vou! Então, é isso daí. Sobre o René, o René eu já falei bastante vezes aqui, né? Enquanto eu odeio o René, né? Mas, porra, aquele primeiro gol, se tu printar, for nas nossas conversas do Whats, tu tem que ver o que o Gonçalo falou. Tipo, todo mundo puto, o Gonçalo, pá, o René é foda, caca, caca. Não, para, né, mano? Então, é isso daí. Sobre o jogo de ontem, eu não vi, graças a Deus, eu estava no aniversário, então eu não vi, mas que bom que nós ganhamos, mas disse que foi uma partida horrível também. Então, não era só isso que eu queria dizer. Enfim, agora para nós ter o contraste, vamos falar com o Gabriel Izo. Izo, o que você achou sobre a Sul-Americana e também sobre o confronto do Cuiabá? Primeiro, sobre a Sul-Americana, eu acho que a gente tem que analisar o Inter antes do René que entregar os três pontos para o Brogano e depois do PNN entregar os três pontos para o Brogano, né? O Inter, ele estava até indo bem, até não estava achando tão mal, pelo que a gente esperava, né, de uma volta, mas o Inter tem um grande problema, e eu vou concordar com vocês, o Inter tem um grande problema de infiltrar na área do adversário. O Inter fica tocando, 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 aí a bola chega no Wesley e o Wesley faz algo. Parece que é só o Wesley que quer jogar, entendeu? É só a bola no Wesley, o time do Inter virou, entendeu? Perdeu o toque de bola, perdeu tudo. Não sei o que acontece, né? E aí o Inter acaba fazendo aquele gol com o Borré, e o René me entrega o jogo para o Belgrano, né? Como sempre, eu já falei para vocês, não adianta o Inter ter dez jogadores de futebol e um manco na lateral esquerda, que não sabe jogar, e o treinador também está errado, porque o treinador escala mal, e faz sair de bola com ele, como é que tu vai fazer sair de bola com o cara, sendo que tu sabe que o cara é deficiente, velho? Não tem como, entendeu? Então eu acho que tem que revisar isso aí também, esse orador do Kudê. Eu gosto dele, sigo acreditando no trabalho, mas ele precisa rever algumas coisas certamente. Por exemplo, o René não pode mais fardar. Não pode, não pode nem no banco. O contrato do René vai até o final do ano, já fala assim, ó, René, não vamos renovar, não tá legal, vamos ver o Leibon, vou buscar uma proposta no meio do ano aí. Tá? Valeu. Ah, nós vamos ficar só com o Pernabé, foda-se, entendeu? Tô nem aí, tô nem aí, velho. Sobe alguém da base, contrata alguém também, sei lá, faz alguma coisa, mas o René não pode mais jogar com a mesa do Inter, cara. É, nitidamente, nitidamente ele só tá em campo, porque ele é um dos líderes desse grupo. Se ele não fosse líder, ele já tinha sido corrido, cara. E por muito menos o torcedor do Inter correu o Fabrício, cara. Então assim, ó, o René não pode nem mais vestir a camisa internacional, pelo que ele fez, cara. Cara, como eu boto, depois tu bota o lance na tela aí, cara, o René tinha cinco opções de passe, ele conseguiu dar a bola justamente no caso do programa, entendeu? Justamente onde ele não podia mandar a bola. Ele conseguiu um abençoado pra fazer cagada, cara. Passe crescido. Então assim, cara, depois vocês podem ver o Fernando, olha pra ele, tipo assim, cara, como é que tu vai me dar um passe desses, velho? Entendeu? Então assim, ó, o René não tem mais condição alguma de jogar. E eu acho que é isso, o Cudê tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, o René não pode mais jogar, o Maurício tem que ir pro banco urgentemente. O Maurício não tá jogando mais nada, nada. O Inter ontem fez uma partida horrível no primeiro tempo, horrível. Tu pega, o Cuiabá é um dos piores times do campeonato, vai ser rebaixado com umas cinco olhadas no CTS. O time do Cuiabá é horroroso, tá? E o Inter não fez nada no primeiro tempo, nada. O Inter não tinha nada, entendeu? Então assim, ó, se eu fui a favor da demissão do Mano Menezes quando não dava mais, assim, ó, quando o time vai mal, todos os jogadores, a culpa é do treinador, entendeu? Eu tenho que ser justo, cara. Eu defendi muito Cudê, acredito nele. Mas ele tá indo mal, mas ele tá indo mal. Quando o time vai bem, coletivamente, é mérito do treinador. Mas quando todo mundo vai mal, também é culpa dele, entendeu? Então assim, ó, o Inter precisa... Vou dar todo o desconto da tragédia, enfim, tudo, compreensível. O Inter tem jogado com o psicológico abalado, isso é certo. O Grêmio também, o Juventude também. Entendeu? Se vale pra um, vale pra todos. Então assim, ó, os times tem jogado com o psicológico abalado, concordo. Parabéns. Mas o... Não pode mais fazer esse fiasco que fez, cara. Porque, tipo assim, ó, se o Inter não tem técnica, então pelo menos tem a raça, entendeu? Tem uma vontade. A gente só exige um pouquinho de vontade. Deu de vocês. Ontem parecia que os caras não queriam estar em campo no primeiro tempo, cara. Aí magicamente, eu não sei porquê, o Maurício saiu do time e o time melhorou no segundo tempo. Né? Então assim... O Maurício tá deixando a desejar mesmo, né? Então assim, ó. Eu acho que o time do Inter tem muito potencial pra melhorar. E se tirar o Maurício também do time titular, eu acho que resolve metade dos problemas do Inter, cara. Entendeu? Porque é o futebol ao momento. Esses caras não podem estar em campo nesse momento, cara. O René não pode mais nem fardar, mas enfim. É... É só isso. Me desculpa se eu me alonguei um pouco, mas o René já falou sobre que eles insistem no erro, né? É que o Guizu tá tomando... Se você não sabe, o Guizu tá tomando um fernezinho ali com coca. Não, é agora. O Guizu tava se dando a semana inteira pra jogar tudo hoje. Gonçalo, tu falou pra mim, mandou lá no grupo, tinha uma lista dos erros de Eduardo Cudê. Eu quero ouvir a opinião sobre os jogos. Eu vi os melhores momentos do jogo, depois de ter visto também o jogo, pesquisei também como o Cudê faria pra montar o time contra o Belgrano e contra o Cuiabá também. E eu quero destacar duas coisas bem importantes. Uma delas vai responder a pergunta do Guizu do porquê que o Inter melhorou com a saída do Maurício. Primeiro, o René é lateral, não é armadura. Não é um lateral que tenha... Ah, mas o Marcelo articula jogo. Mas o Marcelo é o Marcelo, cara. Não dá pra... O Marcelo tem cinco champions, cara, na moral. Não, eu comparo o Marcelo com o René. Não, se alguém comparar em algum momento o Marcelo com o René, vai se tratar. Talvez no ano passado, quando o Marcelo jogou um cara meio que, né... Ah, o Marcelo contra o René, né? Que jogão que vai dar. Tomei no ferro. Não, mas se nós for falar de decisão, o René foi muito mais decisivo pro Fluminense do que o Marcelo ano passado. Ah, mano, não faz... Isso sim. Outro programa tem que falar do Fluminense e Inter. Em sério, que raiva que me dá. Aliás, amanhã tem sorteio ali da Libertadores do Sul-Americano. Eu queria só fazer uma pergunta. Como é que a Comebol vai sortear o bagulho se Inter e Grêmio ainda estão jogando, cara? Porque a gente não é um Fluminense. Eu não sei. Termina, Gonçalo. O que eu quero fazer no comentário. Isso, pra mim, é o erro do René. Ele já anunciou que ele não é um lateral que pode armar o jogo. Ele faz o básico que o lateral faz. E saber tocar bola. Isso aí... Pô, vocês querem... Eu saber tocar bola não... Desculpa, desculpa interromper. Vocês querem uma definição sobre o René? O René era bom no esquema do Mano René, que ele tinha que defender só. Quando ele foi alçado ao protagonista... Quando ele foi alçado ao... Ah, não. Aí vocês querem me enlouquecer, cara. Enfim, é... Quando o Mano Menezes estava, estava melhor, hein? Olha que não é de se duvidar sair na imprensa amanhã. Quando o Mano Menezes deu protagonismo pro René pra sair pro jogo, e o Kudê faz isso também, deu cagado, entendeu? Porque ele é limitado. Outra coisa também, cara. Isso aí é um equívoco do próprio treinador, né? Porque eu não acho que o René seja um jogador ruim. Pra o que ele sabe fazer, ele é bom. Só que, cara, a mesma coisa que tu pediu pro Daniel Sandro ser zagueiro. Entendeu? Não vai funcionar, entendeu? Deixa o cara na posição dele e azar, né? Coloca ele, sei lá, coloca ele na zaga, que ele vai ser melhor no esquema do Kudê. Outra coisa que o Kudê fez muito bem contra o Cunhabá. Robert Renan, do lateral esquerdo. Ele tem qualidade pra isso. Ele sabe achar a opção de passe. Ele sabe cruzar, tanto que ele deu assistência. E também ele sabe livrar em determinadas ocasiões. Então, ó. Robert Renan é lateral. Então, assim, esquece o Robert Renan na zaga. Eu prefiro o Robert Renan na zaga. O Robert Renan na lateral esquerda. É um mistério, o Bernabé. Cara, por que o Bernabé, então, ele tá de animador lá do grupo no hotel aí? E tu, meu, o que ele tá fazendo aqui? Eu vou já passando pro meu comentário aqui, começando pelo Bernabé, cara. O Bernabé é um mistério, por causa que ele jogou um jogo na temporada e eu acho que nesse um jogo ele jogou melhor que o René durante grande parte do ano. E, assim, exatamente o que tu falou. É o que eu ia comentar. Se o Robert Renan... Eu prefiro o Robert Renan de lateral. Se o Robert Renan pode jogar na lateral e desempenha bem na lateral, e o Kudê, quando não tem o René, vai escalar o Robert Renan, por que gastaram dinheiro no Bernabé? Por quê? Por que não contrataram um outro zagueiro? Outro zagueiro, então, pra complementar, né? Já que o Robert Renan não vai ser zagueiro, vai ser lateral. Então, o contrato mais um zagueiro não dá pra entender. Acho que houve um erro de planejamento ou um erro de, não sei, escalação do Kudê. E daí nós vamos passar pro meu comentário... Outra coisa, só se tu fazer o teu comentário, eu queria fazer a minha última parte da lista lá, dos erros dele. Última não, na verdade teve várias, mas só pra não se alongar tanto. Pro jeito que o Kudê joga, Enner, Valência e Borré juntos não funcionam. Não funcionam. Pra escalação que houve ontem... Eu vou falar uma frase assim... Tiago e Guerreiro funcionam, não funcionam também, não é verdade? É que são um estilo diferente dos dois atacantes, mas eu acho que é assim, quando tu tem dois jogadores, como o Enner, Valência e como o Borré, ano passado a gente bateu no Mano Menezes, porque quando chegou o Enner, Valência, ele não sabia onde escalar. Se o Eduardo Kudê não tem capacidade de ajustar o esquema dele pra encaixar a Enner, Valência e o Borré, que são os dois melhores jogadores do Internacional, e os dois maiores salários, provavelmente, do Internacional, tem que trocar o treinador. Me desculpa dizer, por causa que daí nós entramos no mesmo erro do Mano Menezes, ele não sabe escalar o time pros dois melhores jogadores dele estarem em campo. Agora passando pro meu comentário sobre o Eduardo Kudê. O jogo contra o Belgrano era obrigação do Internacional ganhar. Dando todos os descontos da enchente, dos jogadores estarem fora de entrosamento, fora de forma, mas assim, eu, pelo menos, eu falei no grupo, eu não percebi, o Internacional não errou nada do que já não errava. E não fez, ou depois de fazer, nada do que ele já não fazia. Tudo que o Internacional fez no jogo do Belgrano é tudo que ele fez na campanha inteira da Sul-Americana. E assim como o Internacional tinha todos esses problemas na enchente, o Grêmio que meteu uma goleada no The Strongest, The Strongest, né, na Arena, também tinha isso. E meteu 3x0. E o time do Belgrano, por estar na Sul-Americana, quatro, né, por estar na Sul-Americana e o The Strongest, por estar na Libertadores, obviamente o The Strongest, teoricamente, tem mais qualidade que o Belgrano. Então, cara, me surpreende, por causa que nem o Mano Menezes fez isso. Cara, tendo o Luiz Adriano, tendo o Alemão, tendo o Pedro Henrique, o Mano Menezes conseguiu passar em primeiro na Sul-Americana. E acho até, num grupo talvez, mais difícil do que o Internacional desse ano. E pela questão do investimento também. E daí nós passamos para o jogo do Cuiabá. Que o primeiro tempo do jogo contra o Cuiabá, cara, eu estava assistindo, eu juro para vocês, quando terminou o primeiro tempo, eu falei assim, vai perder para o Cuiabá. Porque o Internacional, ele circulava, 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 ou errava, ou perdia a bola. E daí o Cuiabá vinha, vinha para atacar. E, cara, nós estamos falando do Cuiabá. Um time que não tinha marcado gol ainda no campeonato. Não tinha, não. Ainda não está. Ainda não está sem marcar gol no campeonato. Lanterna. Vai ser rebaixado. E o Internacional não conseguia produzir, não conseguia entrar na área. Então, eu acho que, não sei se vocês se lembram, em 2020, na primeira passagem do Eduardo Cudê, em determinado momento, a gente teve exatamente o mesmo problema. Até ele sair no, até ele sair para o Celto de Vigo. Exatamente o mesmo problema. E eu quero estar muito errado aqui. Quero estar muito errado. Quero que o Cudê consiga trabalhar. Eu ainda não estou pedindo a demissão dele, tá, gente? Só que eu estou na mesma ideia do Ender. Se não passar na Sul-Americana, nem em segundo lugar, e daí, daí não tem como mais segurar, né? Nós aqui defendemos o que deu, nós demos tempo, Calma aí também. É uma coisa engraçada, né, cara? O cara defender tanto o Cudê, porque o Cudê não ganhou tanta coisa. Ele não tem tanto. Sim, mas é por isso mesmo. Eu, pessoalmente, defendi, eu acho que a grande maioria dos torcedores que ainda defendem, é por conta do estilo de jogo dele, que a gente viu na Libertadores ano passado, no Grenal desse ano, que foi a última partida que eu vi alguma coisa desse time, que é aquele espírito de brigar, de pressionar, de lutar. Só que a gente não estava mais dizendo isso. O Internacional virou um toque de bola, assim, no meio de campo, de tanto o cara que mais participa. Não se esqueçam que dia 23, que vai cair num domingo, tem Grenal. Eu estou com muito medo do confronto da Copa do Brasil. Contra o Juventude. Estou com muito medo. Estou com muito medo. Por causa que, voltando à minha análise anterior, como eu falei, em 2020 nós estávamos, em determinado momento, com o mesmo problema que nós estamos hoje. O time do Cudê virou um grande toca para o lado e não conseguiu entrar. E daí ele sai para o céu e ele liga. E, cara, nós estamos exatamente no mesmo momento. O time do Cudê virou um toque para o lado. Um toque para o lado. E se ele, pessoalmente, não resolver, eu vou dizer uma coisa que eu acho que o esquema do Cudê está com prazo de validade. E quem vai vir, mano? Esse é o problema também. É um mistério. Eu não sei. Por isso que eu ainda não estou pedindo a demissão dele. Por causa que eu não sei quem vai vir. Não, vamos resolver isso aí, então. A gente traz o Waday e o Realman tudo certo. Acabou as críticas, acabou tudo, entendeu? É o que querem, né? Pelo que eu vejo. Cara. Acabou. A imprensa vai parar de bater no cara, entendeu? O treinador não vai ser mais o problema. Como é que não vai bater nele, Guizu? Olha a campanha. No Waday e o Realman? Claro que não, Waday e o Raúcho. Estou falando do Cudê, velho. Como é que o Waday e o Cudê saíram? Se o Cudê sair, vai ter gente que vai soltar fogo, tá? Se ele pedir a cabeça, vai ter gente que vai soltar fogo? Você sabe em quem eu estou falando. Eu acho que o Cudê não está com data de validade, nem o esquema dele, porque comparando o ano passado, o ano passado o Inter, o Cudê montou de última hora um time que foi muito funcional na Libertadores. E consequentemente demorou um pouquinho ainda no Brasil, mas depois nos últimos jogos, 5, 6 jogos, o esquema funcionou. O time do Inter foi muito encaixadinho com as peças que tinha. Mas aí eu vou entrar no que eu estava falando. O Internacional, quando o esquema do Cudê chega, ele funciona assim, que é uma maravilha. A gente fica, nossa, o jogo contra o River, o jogo contra o Bolívar. Só que em determinado momento parece que o pessoal aprende a como marcar. A gente sabe que o busto sobe, o busto é quase um ala. Parece que o René está entrando como volante para armar o jogo, impressionantemente. E a gente sabe que tem ali um ponteirinho rápido, ou Wesley ou Wanders, e deu. E daí põe na frente com o Ener Valencia. É isso a saída do Internacional. O que eu acho que erra um pouco aí, o que o Cudê erra um pouco, é a falta de jogador no meio-campo, cara. E isso, quando ele viu isso ontem no jogo, ajudou. Porque aí o Inter estava com Alain Patrick, Arangues, Bruno Henrique, Thiago Maia. Cara, tu tinha um meio-campo muito sólido aí. E lá na frente, só o Wesley Borré já era o suficiente, cara. E ainda tinha o busto do Gumala. Então ainda tinha o Gumala apoiando. Então aí, ó, nós temos superioridade do meio-campo, ó. Nós temos opção, entendeu? Nós temos opção para jogar. Primeira coisa que dá para melhorar, para sair com o jogo com o René. O René vai para o banco, fica lá no banco, né? Onde ele é a melhor função dele no banco. O jogo sai com o Fernando, por exemplo. Ou sai com o Thiago Maia, entendeu? Para alguém, alguém tem que descer. Ou um zagueiro que tem a qualidade, pode ser o Vitão. Então, o próprio Robert Fernandes, alguém tem que descer para fazer essa saída, entendeu? Para fazer essa ligação. A bola tem que chegar no meio. Quando chega no meio, essa bola tem que ou vir para a ponta, ou tentar uma jogada de juda, por exemplo, para o Lopatric. Está faltando o Lopatric também. Por que o Lopatric, de repente, não pega a bola, dribla um ou dois? Porque a gente sabe que ele tem qualidade. Por que ele não pega a bola, dribla um ou dois e manda um chute, entendeu? Ele tem qualidade para chutar de fora. Por que ele não chuta? Maurício, chuta bem de fora. Por que ele está parando de chutar de fora, entendeu? Eu acho que também o problema não é só o treinador. O problema é ter alguns jogadores aí que eles parecem que eles aprenderam a jogar bola ou eles não estão querendo jogar bola, entendeu? Então, eu acho que essa cobrança também tem que existir, entendeu? Não é só todo treinador. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora o Kudet, ele pode ter uma chance de ouro, cara, para mostrar a capacidade dele. Porque ele vai estar sem o Borré, vai estar sem o goleiro titular que eu achei, vai estar sem o Valencia. Então, vai estar sem dois atacantes titulares e o teu goleiro titular. Agora que nós vamos ver, nós vamos ver o grupo que nós temos, entendeu? Vai jogar o Alário na frente. Todo mundo sabe. Vai jogar o Alário na frente. Talvez vai jogar o Luca, não sei quem vai jogar. Pode jogar o Wesley por ali. Pode jogar até o próprio Lopatric, como segundo atacante. Então, agora nós vamos ver de que está feito o tal funcionador do Kudet também, né, cara? Daí a pouco, pô, qual como o futebol é o momento? Hoje nós estamos aí com medo do que vai acontecer, né? Daí a pouco, o Inter ganha na Bolívia. Classifica contra o Delfim. Daí a pouco, ganha de São Paulo também lá em Criciúma. A coisa mudou, entendeu? Vai mudar todo o ambiente. E aí o Kudet, que hoje já é criticado, vocês vão ver. Depois o Kudet vai ser elogiado, entendeu? Por quê? Porque na dificuldade ele conseguiu encontrar soluções para ter resultado, entendeu? Eu acho que agora é o momento dele, é fazer o que ele fez justamente na primeira passagem, quando ele fez para classificar, para a Libertadores e para classificar contra o River. Entendeu? Agora é a hora dele ser mais pragmático, assim, e encontrar soluções na dificuldade. É o momento dele. Eu acho que, sinceramente, vai ser a última oportunidade dele de se reerguer. Porque hoje eu acho que vocês percebem a mesma coisa. Todo adversário que vai jogar para o Inter só precisa fazer uma coisa para o Internacional ter problema. Baixar as linhas. Baixou as linhas e acabou. É por isso que eu sou contra o Inter jogar só com um volante. Para mim, o Inter tem que ter dois volantes para apoiar as duas laterais. Porque o Bustos é uma... Nossa! O Guiz chegou a ficar vermelho. Cara, é que não é por causa disso, velho. Não é questão de ter volante... Cara, eu acho que não é problema de qualidade de jogador. Não, todo mundo sabe como fazer gol no Inter. Todo mundo sabe como fazer gol no Inter. Lançou a bola no lado direito que não tem apoio, e aí bora. Não é problema... Ou se o René está em campo, é só explorar a lateral dele. Também. Mas assim, não é problema com a qualidade do jogador. Daí nós temos... Acho que três opções. Ou o Kudê não está conseguindo tirar com o esquema dele tudo que esse jogador pode entregar. Ou os jogadores não estão querendo mais jogar para o Kudê. Que daí também... É um problema interno muito grave. Ou tem jogador aí que está fazendo corpo mole. Vocês falaram alguns aí que pode ser Maurício, Alô Patrick. Estão fazendo corpo mole. Eu vi Maurício, não sei se é verdade, mas vamos deixar gravado aqui. Porque se eu acertar, vai ser muito foda, né? Diz que... Diz que o Oscar vai vir, né? No lugar. Porque o Maurício diz que já está meio que praticamente vendido. Não sei para quê. Eu acho que está praticamente vendido. Eu jogo... Desculpa aí. Eu jogo com vocês o que vocês quiserem. Que o Oscar no Brasil só volta para o Flamengo. Cara, o Oscar, se vier, é o Alain Patrick a banco, né? É, tipo... Eu posso perder muito. Eu posso perder muito, mas o que eu vejo é que o Oscar não quer voltar para o Inter. Para mim, para mim, olha... Esse cara já mostrou várias vezes que ele prefere o dinheiro. Teve uma informação, no meio dessa semana, que surgiu um burburinho do Oscar voltar para o Inter. E teve uma informação, se eu não me engano, da revista Colorado, que ele já teria acertado com o time da MLS. Para ir para os Estados Unidos. Inter, mas... Eu acho que vai para o Inter, mas o outro Inter, né? O Inter, mas... Cara, mas eu acho que... O louco que estava no Corinthians, não está no Inter Miami agora? O meio aquele lá... O Fausturero, não? O Fausturero, o Forras. Não, o Itaguaio, né? Isso aí. O Forras. Só que assim, eu acho que o Oscar, exatamente o que o Biso falou. O Oscar, se ele quisesse, por amor ou por querer jogar bola, ele tinha ficado lá no Chelsea. Agora eu vou falar uma polêmica aqui para você. Sabe quem que eu queria de volta? Mesmo? Você não fica com o Tyson. Mas eu queria muito de volta esse cara, porque eu tenho um amor muito grande por ele. O Tyson. Eu amo o Tyson. Meu Deus. Ah, eu estou falando sério. Estou falando sério. Eu queria o Tyson. Não, o Tyson com a velocidade dele. Cara, eu vou dizer uma coisa, tá? O Tyson... O Tyson, cara, se ele quisesse e tivesse, assim, capacidade física, porque eu não sei se o problema dele não é físico. A liga grega é muito menos intensa que a liga brasileira, obviamente. Então, assim, se o Tyson quisesse e tivesse físico, cara, ele... Seria uma parte que pede essa posição com o Inter, cara. Eu também acho. Cara, e exatamente o que o Luiz falou. Vocês não preferem o Tyson hoje do que o Johan? Ó, óbvio. O Johan foi relacionado pra algum jogo essa semana, né? Acho que ele foi relacionado com o Cuiabá. Não, não vi, não é do Johan. O Cuiabá eu vi ele lá. Acho que ele tava lá. O Johan, cara, o Johan vai... Deve ser muito bom, mano, se eu tu jogar no Inter também hoje em dia, né? Porque um... Tipo, olha o... Como é que num lateral feioso lá, o de o Santos? Bernadette. Bernadette, não é? Ganha um salário que deve ser bastante... Deve ser bacana o salário dele. Pra ser reserva do René. Então, deve ser maravilhoso jogar no Inter, cara. É, vamos passar pra próxima pauta, gurizada, porque a gente vai ter Copa América e muitos desfalques, né? Rochê, Borré, Ener Valente... Inclusive, eu quero falar com o Weber aqui se nós vamos opinar sobre os jogos da Copa América, obviamente. Vai Brasil, né, cara? Vamos ter que torcer o Brasilzão, né? Ah, se você não ficar representando o Inter, aí eu vou representar o Brasil. Eu gosto do Brasil. Cara, eu gosto do Brasil, tá? Nós temos um time bom, mas eu não consigo torcer pra CBF, cara. Não tem como. Que louco. CBF é inimigo do Inter, cara. Nós entramos em outra pauta aí, que é estar tudo junto. É a Copa América, é os desfalques que o Inter vai ter. E a Copa do Brasil. E o substituto aí que nós temos, o meio indefinido, o Johan, o Fabrício. Tô curioso pra ver o Fabrício no gol. E daí nós entramos na pauta CBF junto com isso, né? Que o Inter vai ter que recuperar alguns jogos aí na Copa América, jogar mais, né? E também a arbitragem, que eu não sei se vocês acompanharam o jogo de ontem, na íntegra. Mas a arbitragem de ontem, mais um estreante no jogo do Inter, um estreante na série A, apitando o jogo do Inter, cometeu erros, assim. Ele foi expulsar o Rocher por causa que o cara deu um carrinho de sola e ele ia expulsar o Rocher. Foi, assim, de uma várzea. Ontem, um jogo contra o Cuiabá foi uma várzea. Eu vi o lance do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique que ele... Cara, então, assim, eu quero que vocês discutam tudo a pauta dos desfalques, da Copa América e da CBF, que não para de escalar e de prejudicar o Internacional com esses árbitros incríveis. Tá bom? Gonçalo, comigo. Eu vou mandar... Cara, ali no lance do Rocher, eu acho que o juiz não viu a gravidade do carrinho, do jogador do Cuiabá. Talvez ele não tenha visto que foi de sola mesmo, tipo, praticamente uma tesoura no Rocher. Aí, quando ele viu o Rocher se agarrando no cara e pensou, Bah, fez cagada e quer... e não quer deixar gol agora, não. Aqui, ó. Vermelhinho. Aí o VAR falou, não, 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 não. Volta lá, volta lá, volta lá. Tem coisa aí. Cara, mas, assim, tudo certo tu achar que o carrinho não foi tudo isso, mas tu não achar que não foi falta, cara. Isso aí eu não consigo entender. Eu acho que se tu pegar aí o cara da arquibancada deve ter uma... Cara, eu não entendo. Não entendo. E além disso, cara, o jogador do Cuiabá ali que podia ter sido expulso duas vezes, se quisesse. Esse lance do Rocher, pra mim, tinha que ter sido expulso. O cara entrou num carrinho perigoso, que se o Rocher tivesse com o pé preso no chão, tinha que quebrado a perna do Rocher. E entrou numa intensidade, velho. Tudo pra dar cartão vermelho. Então, eu não entendo. Não entendo. Pode continuar. Vocês lembram o árbitro aquele do jogo contra o Goiás, que o Pedro Henrique quebrou o braço? Sim. Aquela vez o Juiz não deu nem falta, cara. Continua. Acho que era isso que eu tinha que falar, velho. Era isso? Então, e os desfalques e a arbitragem da CBF? Como eu falei, eu sempre deixo claro que eu tô cagando e andando pra Brasileirão, né? Eu sempre falei, tem que priorizar as copas, né? Mas como nós temos uma pátria nas copas, é embaçado, né? Não é fácil. Mas vai os desfalques aí. Eu fiquei com... Na mão, né? Porque é bastante coisa e o cara não contar com... Borré, Valência... O Rocher até que tá dando umas falhadinhas, né? Uns jogos aí, né? Já, né? Cara, ele falhou... Cara, eu acho que, assim... Era defensável a bola do gol do Belgrano ali. Acho que foi o segundo. Mas não é só o jogo. Sei lá, o Rocher... Eu acho que é muito mais falha do Robert Renan e do René do que propriamente falha do Rocher. Porque o goleiro era defensável, mas assim... Cara, tu vai esperar que o Robert Renan vai ter um posicionamento de merda, que o René vai errar um passe, que o René vai cagar todo jogo? É... Pois é, sei lá, eu... Esse ano eu já tô cansado, sabe? Eu já tô com a minha mentalidade bem abalada já, né? Então, o seguinte é assim, eu vou ter que torcer pro Brasil na Copa América, né? O que eu acho bem difícil o Brasil ganhar. Não. A única coisa que eu vou torcer é pro Vinícius Júnior ganhar a bola de ouro. Isso aí eu quero, acabou. É isso. Pra mim não pode mais. Eu gosto no Brasil porque, dessa vez, eu acho que o Daniel Valor é o técnico certo, cara, na seleção. Tipo, no momento. Eu também, claro, obviamente eu vou torcer pro Brasil. Por que o cara vai torcer contra? Só uma única... Única, calma aí, única coisa aqui que eu vou ficar muito de cara. Se o Vinícius Júnior ganhar uma bola de ouro, velho, eu vou ficar muito de cara, né? Não porque ele não merece, ele merece. Mas tu vê, o Neymar não ganhou, né, cara? Então... Mas é a questão da dedicação. Não, nada a ver, nada a ver. Então... Nada, lixo. Então, aqui, ó. Ele viveu na época do Cristiano Ronaldo e Messi, os dois maiores da história. Eu acho que sim. Mas, ó, nós vamos discutir isso agora. Eu quero dizer o que eu vou dizer. Vamos discutir. Vocês lembram quando estava na época Cristiano, Neymar e Messi? Vocês lembram quem que era o segundo melhor que eles falavam tecnicamente? O Neymar. O Neymar? Até o Cristiano Ronaldo falou pro Neymar que tecnicamente o Neymar era superior ao Cristiano Ronaldo. Entendeu? Tecnicamente. Cara, então assim, ó. Aqui fala um cara que foi muito fã do Neymar, cara. Muito fã do Neymar. Quem me conhece sabe. Porque ele marcou uma época, cara. Entendeu? Nossa, sim. Mas, meu, o Neymar, ele não foi bola de ouro, não foi o melhor do mundo pelas escolhas dele, cara. Pelo entorno dele, entendeu? Foi péssimo. Péssima gestão de carreira do Neymar. Por isso ele não ganhou uma Copa de ouro, entendeu? Porque o futebol ele tinha, cara. Agora, decisões equivocadas. Ele foi... Ele saiu do Barcelona, o melhor momento do Barcelona, assim, do que eu vi, assim. E eu, como jogou, quem sabe eu gosto da Madrid, né? Mas, eu e o Weber também. Mas, assim, tipo, o Barcelona naquela época era imbatível, cara. E ele saiu do Barcelona no melhor momento, talvez. Foi pro PSG, que é um time pra destruir a carreira de qualquer jogador. E agora, aos 31 anos, ele foi pro Al-Ilau, cara, entendeu? Da Arábia Saudita. Foi esconder a Arábia. Pô, também, talvez o Neymar não mande nem jogar a Copa de 2026, cara. Sabe? Entendeu? Então, pô, é esse... Cara, eu sou muito fã do Neymar, cara. Eu gosto muito do Neymar. Eu falo assim, ó, aquela bola da hora de 2015 que o Messi ganhou era pra ter sido dele. Então, eu só queria falar pra você que eu gosto do Vinícius Júnior, mas eu não... Ah, eu não me desce muito o Vinícius Júnior também. Então, eu queria ter uma confusão. Cara, eu acho que, como brasileiro, eu me sinto mais representado com o Vinícius Júnior que com o Neymar. Ah, eu curto o Neymar. É, tô. Vou falar aqui, ó. Vou falar aqui. Vamos focar no Inter. Em 2015. Pra fechar esse assunto, que é pelo amor de Deus, né? Virou... Bora falar de Copa... Bora falar de Neymar. Mas, assim... Eu era muito a favor. O... 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 O Neymar em 2015. O que que eu fiz? Pois tem que ir dentro da folgueira. Em 2015, o Neymar fez uma temporada melhor do que a do Vinícius Júnior esse ano. Só que daí tem o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas depois ele vai pro PSG e, teoricamente, pra assumir o destaque do PSG. E não assumiu. Entendeu? E eu acho que o Neymar é um baita jogador. Eu acho que tinha mais potencial de ser do que o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior, até por uma questão de planejamento, como o Guizu falou, ele foi com calma. Fez um baita ano em 2022. Só que era o momento do Benzema. O Benzema fez tudo naquela Champions. Se concentrou na carreira. Quantas vezes o Vinícius Júnior já saiu na Choque? Já saiu em algum site de fofoca. Nenhuma vez. Tô acompanhando a Choque. Ele tá com a lesão de ligamento ali. Mas, cara, se tu quer realmente jogar a Copa de 2026. Cara, usa o Alvilau pra tu ganhar dinheiro. Mas daí ele quer voltar pra Europa. Eu acredito que ele quer voltar pra Europa. Assim que acabar com o Alvilau lá. Mas não tá... Ele, em vez de se concentrar, Em recuperar da lesão. Em fazer de tudo pra voltar aos gramados. Pra não perder ritmo. Ele foi pro Cruzeiro. Fez o Cruzeiro dele. Ganhou dinheiro. Daí não... Era o time do Cruzeiro. Ô, meu, ô, meu. Esse é o Cruzeiro muito bom. Chega de lembrar. Chega de lembrar. Olha, é... O negócio, cara, esse árbitro, ele tem a licença C e D. Tipo assim, aquele árbitro de terceira e quarta divisão, cara. Entendeu? Então, assim, eu faço das minhas palavras as palavras do vice-futebol Felipe Becker, que apareceu ontem muito bem, inclusive, tá? E que falou que o Inter não é um laboratório pra CBF estar testando as coisas, entendeu? F, vocês estão colocando os árbitros pra testar nos nossos jogos, cara? O que é isso, velho? Tipo assim, tem que ter um pouquinho de consideração, né, meu? Pelo amor de Deus, cara, pegou meio mal aquela questão da arbitragem feminina, enfim. Eu acho que ele não falou, não foi por mal. Ele falou, tipo, tipo assim, de ser a primeira arbitragem feminina de toda a história ser testada num jogo do Inter, né, cara? Tipo assim, eu acho que, assim, tá ruim isso, né? Ontem o árbitro, pelo amor de Deus, cara, ele não pode nem apitar mais nenhum jogo da Serie A, cara. Tipo assim, o que ele fez é amador, velho. Gente, e eu acho que isso aí é uma pauta séria da arbitragem. Obrigado. Pauta muito importante da arbitragem, por exemplo, porque, assim, já tá péssimo. Essa geração de árbitro tá péssima. Se o de ontem é a nova geração, gente do céu, nós vamos ter muito problema. Mas agora vamos falar da sul-americana. O Internacional se complicou bastante. E agora só pode chegar em segundo lugar. Só pode se classificar pros play-offs da sul-americana ali, vai pegar algum time da Libertadores. Vai pegar o Grêmio? Isso são mais dois jogos no calendário do Internacional que já virou uma zona completa, né? São três jogos na semana. Então, cara, tem muita gente falando em meio que largaço americano. De que os dois jogos no calendário do Internacional talvez mais atrapalhem do que ajudem o Internacional. Eu, pessoalmente, acho que não pode existir de nenhuma competição, porque o Internacional fez investimento e já vai sair no prejuízo por causa desse alagamento, de tudo do Beira Rio, de tudo do CT. Já vai sair no prejuízo. Então, pensa se tu largar a competição internacional que tem. Pode falar isso. Se o Inter largar o sul-americano, o Inter só tem uma chance de título esse ano. E olha que talvez a chance de título do Inter já tenha ido para o saco, né? Mas é a Copa do Brasil, porque o brasileiro é muito difícil de intergar. Entendeu? Depende de muitos fatores. Sabe? Que nem o Gonçalo falou que o Inter ser campeão da Copa do Brasil. Em nome da Copa do Brasil e não da sul-americana. O Gonçalo tá sendo mais do saco até agora. O Inter só tem uma chance. O Inter só tem uma chance daí. Que é o tiro mais curto possível nesse quesito. Cara, a sul-americana deu a competição mais cível para o Inter, cara. O Inter só tem que fazer a obrigação dele. Passar para esse play-off aí. É uma obrigação. O Inter é uma obrigação grande também. Cara, mas é. Aí nós vamos entrar na questão do fator local, tá ligado? O Inter, sabe, eu acho que foi meio que uma cagada jogar em Barueri, beleza? Mas priorizou a logística. Mas, cara, se o Inter vai jogar no Acre contra o Belgrano, não tem que ganhar o jogo, entendeu? Era a obrigação do Inter. O Inter podia ter ganho de 1 a 0 o jogo cagado, foda-se. Mas o Inter ganhinha e ganhava. Que nem ganhou ontem. O planejamento do Internacional sobre esses jogos fora de casa tá sendo ridículo. Tá sendo péssimo. O Internacional foi jogar em Barueri com 10 mil pessoas assistindo. E assim, o Internacional vai jogar em São Paulo, em Caxias, em Santa Catarina. E, porra, escolhe um estádio. Senão tu vai ficar jogando fora de casa toda vez. Escolhe um estádio mais próximo de Porto Alegre. Achei que tu ia falar pobre. Escolhe um estádio mais próximo do Rio Grande do Sul. Cara, pega o do Criciúma e fica jogando só no do Criciúma. Criciúma. Perdão, mas aí tem uma questão. Por exemplo, o Inter quer jogar o Depena aí. O Inter fez um bom jogo pela Bahia, né? Onde? O Inter, por exemplo, quer jogar ali há pouco contra o Criciúma. Contra o Corinthians sem Criciúma, por exemplo. Aí o Criciúma tem um jogo também em Criciúma, entendeu? Aí complica, entendeu? O Criciúma, logicamente, o Criciúma vai jogar na casa dele. Cara, pega um estádio mais próximo da torcida. É isso que eu estou falando. Ou escolhe só o Inter. Não, mas eu acho que o Inter vai passar essa fase aí que está, né? Depois, o que o Inter está fazendo? Caramba, meu Deus do céu. Que loucura isso aí. Eu acho que o Inter, daqui a pouco, depois do jogo contra o São Paulo, em Criciúma, aí o Inter vai ver onde ele vai jogar, entendeu? Porque o Inter até quer voltar para o Beira-Rio, parece, mês que vem já. Em julho. Perdão. Mas eu acho que o Inter também aprendeu. Tipo, não vai mais jogar em São Paulo, por exemplo. Acho que o Inter agora vai, daqui a pouco, jogar em Santa Catarina. Ou até mesmo bandar mais o jogo no Jacone ali, que nem contra o Delfim. Para realmente ter o fator local. Nesse tipo de jogo vai precisar do fator local. Eu acho que o Grêmio ganhou muito pelo adversário, fora da atitude ser horrível. Sim. Mas o fator local facilitou o Grêmio na quarta-feira, que foi. Cara, e foi um erro de planejamento. Eu acho. Eu acho que devem ter pensado também em viagem, né? Porque teve que viajar e vai ter que viajar nesse meio aí, pela proximidade. Mas, né? Não teve o fator local e não vai ter a questão de adaptação. O Internacional tem que escolher um estádio. Tem que se adaptar. Porque tu muda de estádio, tu muda o gramado, muda a iluminação, muda o tamanho do campo em determinado local. Então, fica impossível. Todo jogo é fora de casa. Então, o Internacional tem que escolher um estádio. Não sei em que estádio. Não é trabalho meu pensar num estádio pra o Internacional ficar. Mas, cara, escolhe um e fica nele. Faz um acordo, faz patrocínio, não sei. Fica num estádio, escolhe esse estádio como sua casa, enquanto o Beira Rio tá na situação que tá. Você sabe onde eu gostaria de jogar? E eu acho que o Inter não considerou ainda. Não, e nem queremos. A Arena Condá me enchapecou, cara. É uma boa. Facilmente notaria. Chapecou isso. É um polo colorado também. Mas, agora, pra finalizar o programa, Marisada, eu vou fazer a última pergunta pra vocês, pra cada um de vocês. E eu quero que vocês me respondam com sim ou não. Na sincera opinião de vocês. Piremos o dinheiro, sim, que é o pagamento. Eduardo Cudê. Ainda dá conta. Eduardo Cudê. Ainda dá conta. E ainda consegue dar solução pro time do Internacional? Diz. Eu? Não, se fosse... Agora tu bota o Pi, né? Se fosse o... Mas... Se fosse o... Que não. Se fosse o... Que não. Se fosse... Mas qualquer jornalista da Garruxia diria que não. Fala mais um... Então, tu diz que sim. O Eduardo Cudê tem capacidade de dar soluções ainda pro time do Internacional. Eu acredito que sim, cara. Ele tem... Ele é um treinador capacitado, né? Vamos ver se agora... Agora ele pode fazer que nem diz o Ernst lá no negócio do gigante. Fazer do limão uma limonada, né? Ele vai estar sem três caras é fundamental. Então... Gonçalo. Pra deixar o Ender por último. Cara, o Cudê tem chance, sim. O cara do Pi, né? Tem chance de voltar o caminho das vitórias, sim. Na minha opinião. Mas com o Cudê? Com o Cudê. Ainda dá. O Ender. Sabe, né? Tudo depende da classificação do Sul-Americana. Se se classificar, eu vou defender ele até o final do ano. Mas se não se classificar, eu vou ser o primeiro a escrever uma faixa fora com o dedo aqui deste canal. Tá? Porque eu não aguento mais ser eliminado de forma vexatória. Claro, não é culpa dele 100%. Mas... Tá. É o treinador que nós temos. E se correr tudo errado, o Dair Helman pode voltar pro comando do Internacional. Meu Deus do céu, cara. Olha aí. Meu Deus do céu. Tenha piedade não, senhor. Se por acaso o Cudê sair do Internacional pelos técnicos que a gente tem hoje... Cuca! Marcelo Gadiardo provavelmente não vai aceitar o Internacional. Então, assim, ó. Com todo respeito ao Guiz, aos torcedores, eu, Cidardo Cudê sair do Internacional, eu escolheria o Odeir Helman. Toma, Guiz. Eu escolheria o Odeir Helman. É um cara que tem o mesmo. Vamos parar pra pensar, vamos parar pra pensar aqui. Tem o Sene, que tá bem no Bahia. Não, que ele vai... Tá bem no Bahia. Não é empregado. Sim, meu amado. Não tem empregado, pô. O Roger... O Roger ganhou muitas alegrias, hein? O Roger segura o tranco, né? Eu escolheria o Odeir Helman, porque se o Cudê sair, é um momento, com certeza, de crise enorme no Internacional. Aí tem que pegar uma maionese. É. Então, assim, eu chamaria o Odeir Helman, que, creio eu, que tem capacidade de organizar o vestiário, fazer um time... A única coisa que eu tenho medo, velho, é que nem na final da Copa do Brasil, né, cara? Retranquira, velho, campeira aí. É só isso que eu tenho medo. Aí, ó, vocês acabaram de responder. Vocês acabaram de responder, ó, o que vai acontecer. Aí o Inter vai voltar pro mesmo futebol do Mano Menezes e vai lutar pelos 45 pontos. O Odeir é isso aí, cara. O cara tá lá na segunda... Tem que voltar o Odeir Helman. Dois tem que voltar. Cara, ó, o Papinho... Se chegar no... Nós vamos estar com uma hora de vídeo. Se chegar no Odeir, isso aqui, cara, tu é um baita ser humano, espetacular, cara. Mas, tipo assim, tu como treinador é limitadíssimo, cara, entendeu? E, pô, pode voltar agora, depois do tempo que ele teve na Arábia e se atualizou, ok. Mas, meu, pelo que ele fez no Brasil, em todos os trabalhos dele, ele também só... Quem fala com Deus só sabe jogar de uma forma, o Odeir também só sabe jogar de uma forma. Balão pra frente, retranca lá embaixo e o time saindo no contra-ataque, cara. Esse é a estratégia do Odeir Helman, tá? Olha o que eu vou falar aqui. Pugueso sair fulo da vida. Pugueso sair fulo da vida pra nós terminarmos um programa num clima bom. O Odeir Helman fez mais pro Internacional do que o Eduardo Cudê. Sim, perdeu uma Copa do Brasil em casa. Oi, irmão. O Odeir Helman, se parar pra pensar, o Odeir Helman fez muito pelo Internacional nos últimos anos, né? Comparando os times num todo. Chegou numa final. Chegou numa final. Tomou decisões equivocadas. O Cudê e o Odeir foram os melhores até agora no Internacional. Chegou uma indecisão de ligar o chão, né? Que a gente não tem chegado. Eu era favor da volta do Miguel Ângel Ramírez, cara. Ah, tu tá maluco, não. Interno. O pior é o cara, o time... Vou dar uma opinião bem polêmica aqui, ó. O time do Careca jogava bem... Até... Até... Até o Vestiuário largar. Até tomar cinco do cartão. Até o Vestiuário largar. Cara, essa é a verdade. Podem falar depois de qualquer membro da diretoria do Inter naquela época, cara. O time do Careca jogava bem até o Vestiuário largar. O Vestiuário da época. Quando o Vestiuário da época largou, largou ele de mão, o time foi uma merda. Não, nós estamos ficando malucos na cabeça. O Cudê ainda é técnico, o Rizal. E isso, voltando à pergunta inicial... Cara, vocês não lembram do 6x1 no Olímpia? Sim, eu me lembro do 4x0 do Fortaleza também. Eu me lembro do... Ah, não, era o Argui, gente. Era o Argui já. Do 0x0 contra o Olímpia. Era o Argui. Mas tudo bem. O Argui também, ó. O Argui também é outro que... Tem que fechar uma hora essa bosta aqui, cara. Ah, mano. Tu falou que tem gente desempregada caso o Cudê saia. Sabe quem que podia chamar? Meu Deus. Esse é o Surrote. Ah, vai tomar banho. Agora acabou. Agora acabou. Pelo amor... Não, tá de sacanagem. Pô, tem um certo... Cara, tem um certo influência do Inter que vai ficar bem feliz com o comentário de vocês. Última pergunta que eu vou responder, que eu nem respondi, se o Cudê ainda tem capacidade. Pelo que eu analiso hoje, pode ser que o programa de semana que vem, como o Miso disse, a gente esteja aqui totalmente diferente. Mas pelo que eu analiso hoje do futebol do Cudê e pela linha de trabalho dele, que ele vem apresentando nos seus últimos trabalhos, para mim, para mim, o Eduardo do Cudê não tem mais capacidade de gerir um grupo. Essa é a minha opinião. Vai terminar bem o programa. Proguiso me olhar com essa cara. Cara, eu tô abismado, cara. Eu tô abismado com meus colegas, cara. Enfim, vou nem comentar, tipo... Cara, tá louco. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Deixe seu like, se inscreve na Reação Colorada, siga lá no Instagram, para fortalecer aí nós. O meu tá aqui embaixo. Siga o Guizo, siga o Guizo em todos os sucessos. Siga o Guizo. O Guizo tem umas fotos muito bonitas. Tem que ver ele na beira, não sei do que, do mar, todo branco. Bonito esse cara aí. É bonito. Gostei, cara. Beijo, Patinho. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.